Olá galera, tudo bem? Estou meio afastado de vídeo aí, pois eu não estou muito bem de saúde aí, então não estou gravando muito não. Hoje eu resolvi fazer uma gravaçãozinha, que eu dei uma melhorada um pouco. Eu queria tirar muita dúvida do pessoal sobre a injeção e falar um pouco do coletor, falar um pouco da flauta também, o pessoal se confunde muito. Vou esclarecer algumas coisinhas para o pessoal, mas não vou entrar em rico detalhe, porque tem no YouTube para pesquisar, então não vou fazer um vídeo para pesquisar, como tem muitas pessoas que estão em dúvida e às vezes não sabem nem pesquisar, ou não tem uma internet boa para pesquisar, uma coisa assim. Eu vou mostrar para vocês aqui simplificadamente aqui, eu sempre faço um vídeo com a mão na massa, hoje eu vou fazer vídeo para vocês mostrando pela TV, espero que vocês gostem. Eu vou puxar algumas peças do Mercado Livre, vou puxar algumas peças do YouTube, do Google, mas é o seguinte, não estou fazendo propaganda de Mercado Livre de nada não, só para mostrar para vocês. Então vamos lá, deixa eu maximizar, já vou avisar galera, esse vídeo vai ficar longo, quem não quiser assistir, já sabe, é só bater mágico. Agora quem quiser ser culto de conteúdo, é só sentar e assistir sem pressa e você correr o vídeo. Aqui eu estou na página da internet, vou buscar um coletor aqui, deixa eu caçar uma foto melhor de um coletor aqui para mostrar para vocês, ela é ampliada. Eu quero mostrar o coletor para vocês de duas formas. Então galera, vocês estão vendo aqui, isso daqui é um coletor, esse daqui é o coletor, eu vou mostrar com o pauzinho para vocês. Ah, e antes que vocês me falem, a minha TV tem uma tela de proteção, então não vai quebrar. Galera, então eu vou mostrar para vocês, ó, essa peça maior em massa aqui, que está tudo arredor aqui, ó, esse é o coletor, tá? Coletor de admissão da injeção MI, tá? Esse furo aqui, esse caninho que sai aqui, ele é ligado lá no hidrovaco, a mangueira do hidrovaco, tá? Esse sensor aqui, ele é o sensor MAP, tá? Ele é o sensor MAP, que é ligado aqui, tá? Esse outro caninho que sai, que é o encaixe de mangueira, ele é do regulador de pressão de 3 bar, que eu vou mostrar a foto dele, tá? Aqui embaixo é a flauta, a flauta da injeção MI, as tomadas das flautas, tá? E nessas tomadas aqui, é onde residem os bicos, né? Que são quatro bicos. Mudando para cá, É, essa parte aqui, ó, essa parte aqui que pega daqui para lá, é a borboleta, aqui embaixo é o sensor de borboleta, tá? Aqui é a mola onde vai o cabo de aço, junto com esse dispositivo, que abre e fecha o corpo de borboleta. E aí, esse aqui do canto aqui, é o sensor de marcha lenta, tá? E aqui embaixo, Esse aqui embaixo é só a saída, como são quatro bicos, ó, vocês podem ver, ó, os bicos são interligados em cada saída dessa, tá? Ó, Então, vamos passar para a próxima foto. Vamos ver aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Vou passar para cá. Galera, aqui eu estava falando para vocês. É, vocês fazem instalação da injeção eletrônica, e dá muita, como é que se diz? Dá muita, vocês ficam falando que a marcha, a marcha lenta não dá certo, a marcha lenta não estabiliza, né? É, deixa eu ver aqui mais. É, fica dando entrada de ar falso. Aqui, agora, eu vou, aqui, ó. Esse daqui é o mesmo coletor. Deixa eu ver se eu amplio essa foto. Esse aqui é o mesmo coletor, só que, porém, sem seus dispositivos. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui com o pauzinho. Tá vendo aqui, ó? Esses três furos. Esses três furinhos aqui são parafusos, né? São aonde é acoplado o sensor de borboleta. O dispositivo da borboleta junto com o sensor de borboleta. Tá? E ele é parafusado aqui. Galera, você estira a injeção de um carro e monta para o outro e não desmonta, né? Ó, aqui vai uma junta, ó. Nesses três parafusos que vai aqui, ó. Aqui vai uma junta. Se não tiver essa junta aqui da entrada de ar falsa. Entendeu? Porque aqui, ó. Esse daqui é ligado no bloco lá do motor, né? Você sabe que aqui também vai uma junta, né? Então, do mesmo jeito que aqui vai uma junta, aqui também vai outra junta. Aqui vai uma junta. Então, quando você desmonta o corpo de borboleta e o sensor da borboleta aqui embaixo, o que que acontece? Tem esse furo aqui. Você já abriu alguma vez? Tirou o corpo de borboleta e olhou aqui dentro como é que tá? Aqui acumula uma verdadeira mundiça de óleo velho ressecado. Tudo quanto é sujeira tá acumulado aqui. Entendeu, galera? Então, o que acontece? Vocês tiram a injeção dessa completa e pufam no carro. Muitos dá sorte. Às vezes vai funcionar aí um mês, dois meses. Às vezes funciona a vida inteira. Mas tem outros que vão funcionar dois, três dias aí, por exemplo. E vai quebrar. Vai começar a dar problema. Vai começar a falhar bico. Às vezes vai dar entrada de ar falsa. Vai zoar a lenta. E aí o cara começa a quebrar a cabeça porque ele não sabe o que que é. Por que? Não fez as devidas manutenções. Então, vocês tirou o coletor de outro carro? Primeira coisa que tem que fazer, mano. A manutenção. Fazer o check-up. Cara, pra montar a injeção eletrônica não se pode ter preguiça. Se você for um cara preguiçoso, pra você olhar aquele monte de fio. E falar, vou ter que testar tudo. Aí, meu amigo, se nem é melhor você pagar pra outra pessoa fazer. Ou então, vou falar pra você. Se você tem a paciência, se faça. Porque, caso contrário, você vai sair do carburador pra injeção MI. Em vez de você ter uma qualidade melhor, você vai ter dor de cabeça que você vai querer pôr fogo no seu carro. Então, por isso eu faço. Por isso eu falo. Desmontou a injeção? Eletrônica, tirou o coletor, tirou tudo? Faça uma manutenção. Faz um prévio check-up. Começa por aqui. Vê se não tá entupido. Tá? Vê se não tá entupido as entradas aqui. Ó, esse outro biquinho aqui também. Que vai entrar com o regulador de pressão. Vê se não tá entupido. Se não tá sujo, se não tá obstruído. Vê se aqui dentro não tá sujo. Se tiver sujo, desmonta. Tira os sensores. Tira tudo, ó. Pra não estragar. Pega o coletor. Dá um banho de gasolina nele. Se você tiver um caro 80... Também não tô fazendo propaganda da caro 80, que eu não tô ganhando nada. Aí se tiver um caro 80, dá um banho. Se você tiver um produto químico pra dar um banho químico. Pra tirar as oxidações, a sujeira, tudo daqui. As crostas. Tira. Pô, você tirou uma injeção eletrônica dessa de um carro. Vou supor. De um gol. Vamos supor que você tirou de um gol 97 aí o exemplo. A injeção em 97 de um gol. Que só teve manutenção de troca de peça. Só reparo de peça. Né? Mas nunca foi desmontado pra fazer uma limpeza, um check-up, nada. Aí você desmonta aquilo ali, tira tudo aquilo lá. Você vê de 2007, vamos supor. Pra cá, pra 2021, tem muitos anos que já tá usado, galera. Será que desse tanto de tempo aí, que tá, vocês acham que não merecia fazer uma manutenção completa? Uma limpeza completa? Pra você dar 100% de uso no seu carro? Pra você não ficar na rua? Ou não ficar passando rápido? Ou então ficar com o carro que nem aqueles burros empacador? Começa a andar e vai dando tranquinho toda hora? Fazer a manutenção, galera. Então, vocês fazem a manutenção, limpa aqui dentro, entendeu? A sujeira vai correr tudo aqui por esses furos aqui, né? Limpa os furos dos parafusos. Cuidado com os calços da flauta aqui também, né? Porque muita gente põe seus calços e começa a vazar gasolina pelos bicos da injeção, né? E aqui dentro. Limpou aqui dentro, pronto, beleza. Vamos passar pro próximo passo. Vamos ver aqui, deixa eu selecionar outra foto. Bom, você viu que o coletor aqui tá tudo limpo, né? Então, eu vou fechar aqui e vou caçar outro... Outra coisa aqui pra mostrar pra vocês. Passar pra cá. Olha aí, galera. Isso é o coletor da injeção eletrônica. Que eu montei no meu Gol. Olha o estado que eu tirei. Olha que eu já tinha jogado um pouco de produto dentro. Olha o estado que fica isso aqui dentro. Pensa só essa sujeira soltando. Que maravilha que não deve ser, né? E, ó... Ó, vocês podem ver aqui, ó... Desculpa, pessoal. Ó, vocês podem ver aqui, ó... Arredor da borda. Os três furos dos parafusos, né? Pode ver aqui, é o alumínio, ó. Vocês podem ver que aqui tem uma orelhinha, ó. Essa daqui é a junta... Que junta o corpo de borboleta pro coletor. Olha aqui pra vocês verem quando eu tirei. Aqui já não tinha esse pedaço, ó. O que que acontece? Aí o coletor tá aqui, eu não faço essa manutenção. Eu não desparafuso aqui, eu não limpo aqui e não faço essa manutenção. Aí eu vou lá e instalo no meu carro. Aí começo a dar entrada de ar falsa aqui, ó. Porque o... O corpo de borboleta tá tampado aqui, tá parafusado. Mas aqui vai ter entrada de ar. Entendeu? Quando eu acelerar lá, que ele for puxar o ar aqui pra dentro... Vai ter entrada falsa. Aí o que acontece? Pra onde vai a aceleração? Pra onde vai a lenta do carro? Vai pro beleléu. Outro ponto. Aqui. Olha aí o corpo de borboleta, ó. A foto tá meio escura. Mas aí, ó. Desmontei tudo. Olha as limpezas que eu fiz, ó. Aqui, galera, ó. Outra coisa aqui que o pessoal se perde demais, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui que vocês estão vendo, essa peça aqui se chama flauta. Tá? Essa flauta aqui, ó. Vou voltar lá de novo pra vocês. Essa flauta aqui... Ela é ligada aqui, ó. Olha aí, galera. A flauta aí de novo, ó. Ela é ligada no coletor. Ó. Um bico, dois bicos, três bicos, quatro bicos, né? Então, essa flauta é ligada aqui. Deixa eu voltar lá na foto pra mim explicar pra vocês. Então, galera. Aqui tá a flauta. Aqui tá a flauta, né? Com os bicos, né? Que são um, dois, três, quatro, né? Quatro bicos. Cada um bico tem sua tomada, né? Cada bico tem sua tomada. O sensor MAP. O sensor MAP. Né? E lembrando, galera. Galera, o pessoal sempre se confunde. Pessoal, ó. Vocês olhando de frente aqui, ó. Esse pino menor aqui, ó. Ele é a entrada de combustível, tá, galera? Aqui, quando vocês vão fazer a linha de combustível da injeção. Aqui é a entrada. Tá? Aqui é a entrada. Aqui é o retorno, ó. Você pode ver que um é maior do que o outro, ó. Você pode ver que o diâmetro aqui parece que é um pouquinho mais largo que aqui, ó. Entendeu? Entrada de combustível. Entrada de combustível, saída de combustível, tá? O combustível vem, a bomba puxa de lá. Vem, entra aqui dentro da flauta, né? Abastece a flauta, né? Aí tem o medidor de pressão aqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? E aí o excesso de gasolina que sobra aqui, ela vem e sai por aqui, ó. Aqui é o retorno. Então a gasolina vai entrar por aqui, vai circular pelos bicos, passar pelo medidor de pressão. E daqui ela vai retornar lá pro tanque de gasolina. Aí vocês vão me perguntar, ah, e esse negócio aqui parecendo um bico de bicicleta? Na realidade ele parece uma válvula de bicicleta mesmo. E essa tampa aqui também. Sabe pra que que serve isso daqui? Isso daqui é porque seu carro tá, às vezes tá morrendo, tá devagar, tá falhando, né? A primeira coisa que o mecânico faz é o quê? Ele vai lá escanear seu carro, se não achar ele vem aqui, ó. Ele vai tirar essa tampinha aqui e vai com um manômetro. É o medidor de pressão. Isso é uma válvula pra medir a pressão da linha de combustível. Pra saber se a sua bomba lá dentro do tanque tá mandando exatamente os 3 bar. Se tá mandando exatamente os 3 bar de combustível aqui pra dentro da flauta. Tá? Porque se a bomba tiver ruim, tiver com problema, ela vai começar a dar falta e vai começar a causar deficiência aqui dentro desse corpo da flauta. Fazendo os bicos trabalhar com defeito, tá? Menos vazão de combustível, tá? Então eu não esqueço, ó. Entrada de combustível, saída de combustível. Tá? Vamos passar pro próximo. Vamos passar pro próximo aqui e deixa... Ah, aqui, ó. Ó. Isso aqui é a válvula de pressão. Ela vai na cabeça da flauta da injeção eletrônica, ó. Da injeção MI a gasolina, ó. Ela é de 3.0 bar. Aí, ó. O código aí pra quem quiser ir, ó. Comprar. Ó. Tá? Essa da injeção MI vem aqui, mas tem muitas que... Desses carros mais modernos, mais novos aí... É... Elas vai... Dentro da boia. Ó. Aqui, ó. A válvula de pressão aqui de frente, ó. Tá vendo? Na cabeça da flauta aqui. Não sei se dá um dano pra vocês verem certinho aí. Espero que... Espero que esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês ajuda aí... A... A vocês entenderem mais. Galera, outra coisa, ó. É... E eu não achei a foto... O resto da foto com... O código daqui do... Do sensor da marcha lenta, tá? Galera, sensor de marcha lenta... Da injeção MI... A gasolina, ó. Prestem bem atenção. O bico é de ferro, ó. O bico é de ferro. Não é bico de plástico, ó. Esse daqui tá quebrado. Esse daqui quebrou o fuso aqui, ó. O fuso que... Regula a pressão lá. A marcha lenta lá que faz o fuso subir ou descer. Né? Ó. Vocês podem ver aí, ó. O biquinho que tampa lá. O coletor lá. Pra regular a marcha lenta. Ponta de ferro, viu? Já vi muita gente pôr... Outra... Esse sensor aqui, mas... De outros carros. E não dá certo. E dá uma cabeça do cão também, viu? Vamos ver o próximo. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, galera, ó. Esse daqui é o corpo da borboleta. Aquela lá que eu falei pra você, ó. O corpo da borboleta aqui, ó. Quando você aciona a borboleta aqui em cima... Ela abre aqui, ó. Se aciona o dispositivo aqui, ela abre aqui, ó. Ó, a borboleta. E eu vou mostrar isso daqui pra vocês também detalhado aqui. Pra vocês entenderem outra coisa também. Ah, deixa eu ver aqui mais. Ó. Galera, aqui, ó. O distribuidor... O distribuidor da injeção MI. Ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Depois eu vou deixar lá no vídeo, ó. E esse é o distribuidor correto pra injeção MI. Não, é o distribuidor de avanço do carburador, viu? Esse daqui não tem avanço, tá? Deixa eu ver quantas fotos que tem mais aqui. Esse daqui foi o coletor que eu mostrei pra vocês, né? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu entro aqui o que é. Ah, é esse ponto. Galera, outra coisa que dá... Outra coisa que dá... É... Como é que eu posso dizer? Entrada de ar falsa. Marcha lenta vai pro pau. É esse daqui, ó. Galera, vocês estão vendo essa mola aqui em cima, ó. Aqui vai o cabo de aço que vai lá pro acelerador. Quando vocês aceleram, essa borboleta aqui, ela abre, né? Ela abre e fecha, né? Quando você acelera, ela abre, né? E fecha. E o que que acontece, galera? Quando você não tá acelerando. O carro tá na lenta lá normal, né? Mas, ó, galera. Vocês estão vendo aqui que tem um eixo aqui, ó. Que tem essa tampinha de cobre aqui. Acho que é de cobre o latão que segura. Galera, se essa tampinha... É que nem os carburadores. Se essa tampinha tiver corruída dos lados. Se ela tiver corruída dos lados. E vocês conseguirem ver o outro lado. Tem que trocar isso daqui. Porque isso daqui dá entrada de ar falsa também. Por isso que eu falo. A injeção eletrônica, simplesmente, não é você pegar do carro que tá funcionando. E montar no seu e falar. Não, vai funcionar e já era. Precisa da manutenção correta. Precisa da limpeza correta. Você, quando você tá doente. Você não vai fazer um exame de sangue. Né? Se você tá com sangue sujo. Ou alguma coisa do tipo assim. Tá com organismo sujo. Ou alguma coisa que seja. Você não vai tomar um remédio pra limpar. Mesma coisa é a parte mecânica aqui, ó. A parte mecânica também. Ela exige. Ó, você não tá são, não fica doente. Você não precisa ir no médico. Mesma coisa é a mecânica. Só que a diferença é que a mecânica não fica doente, né? Ela quebra, né? E ela quebra muitas vezes por quê? Por falta de manutenção. Por falta de limpeza. Entendeu? Por falta de uma manutenção. Por falta de limpeza. Aí acontece esse tipo de coisa aqui. Entendeu? Eu vou tentar dar uma explicação pra vocês, mais ou menos. O que é que eu acho aqui, tá? Ó, galera. Vou fazer nesse CD aqui, ó. Tipo assim, ó. O CD tá aqui, ó. Aqui é o coletor. Quando você acelera, o coletor faz isso, né? Ele vai fazer a borboleta vir. Quando você solta, a borboleta vem e fecha aqui de novo, não é? Ó, a minha mão é o corpo da borboleta. E aqui a borboleta abre e fecha, né? Ó. Aí vocês veem aqui, ó. Vocês veem que tá bem vedado, não tá? Aqui fechou. Não tem entrada de ar. Quando você acelera, a borboleta faz isso, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ó. O corpo da borboleta vai lá e vai fazer isso aqui. Aí, galera. A importância é isso aqui, ó. Ela tem que tá toda lacrada. Arredor. Se por um acaso ela tiver, pôr a folga aqui, ó. Que nem tá assim, ó. Um exemplo, ó. Que nem tá aqui. Você está vendo folga. O que vocês fazem? Vocês pegam e colocam a contraluz assim, ó. Vocês colocam a contraluz assim, olha. Né? Vocês olhou contra a luz, ó. Vocês olhou contra a luz e viu folga assim, ó. Folga nas laterais aqui, ó. Isso é tudo entrada de ar falsa, viu? Isso dá um problema danado. Às vezes eu vejo a pessoa perguntando. Às vezes eu vejo a pessoa falando. É... Eu troquei... Eu troquei o sensor, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqueles trocos, ó. Mas eu troquei o... O sensor de... Mas eu troquei o sensor da marcha lenta. E mesmo assim tá ruim, né? E mesmo assim tá ruim. Eu troquei o sensor aqui e tá ruim. Beleza. Aí o cara vai aqui. Aí o cara vai aqui, ó. Eu troquei o sensor MAMP. Continuou a marcha lenta zoada. Né? Deixa eu ver se dá pra ver o coletor aqui de costa. Ah! Aqui, ó. Sabe essa outra válvula... Essa outra saída aqui pra quê que é? É pro canister. A famosa válvula purga. Isso daqui também desregula a aceleração. A lenta não fica boa. Não presta. Entendeu? Ou vocês tem que tampar ou instalar o canister. Pra quem não sabe, o que que é o canister? O canister, ele é a partir de uma certa velocidade que você está andando com o carro. O que que ele faz? Ele abre a válvula puxando os gases de dentro do tanque de gasolina e jogando pra dentro do coletor. Né? Pra ajudar a queimar junto com a gasolina. Gerando... Gerando uma combustão maior. É... Gerando... Gerando uma combustão e... E dando mais economia, né? Não sei se dá economia mesmo, né? Galera, outra coisa, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Abrei essa imagem aqui. Deixa eu ver aqui, mas ele não... Deixa eu ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês que não vai funcionar. Tá, mas aqui dá pra vocês verem. Galera, essa daqui é a junta da injeção MI, do coletor MI, tá? Vocês podem ver aqui, ó. É o mesmo desenho das ondinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês podem ver, galera, ó. Um, aí vem uma ondinha aqui, dois colados juntos, outra ondinha e dois colados juntos, ó. Tá vendo? Só que essa junta aqui, tem que comprar uma junta boa, porque essa junta aí, tem uma junta dessa que é muito ruim. Agora aqui, galera, ó, outra junta. Isso daqui é junta de carburador, tá? Ó. Tá vendo aqui, Galera? Olha aqui pra você, Galera. Ó o que eu falei. A junta desse coletor, tá? Aquela outra junta lá que eu mostrei pra vocês, é do carburador. Deixa eu ver aqui se ela vai abrir aqui. Abriu no Magazine Luiza. Tô fazendo propaganda de nada não, Galera, só pra mostrar. Essa aqui é a junta do carburador, ó. Da junta do coletor lá do carburador, ó. Tá vendo? Essa ondinha maior aqui é o quê? É do furo da água lá, ó. Sabe que tem um furo da água lá, que a água circula no broco e passa por aqui, ó. É por isso que tem essa onda aqui na juntinha aqui, ó. Tá? Essa aqui é pra carro carburado. Essa junta aqui, ela tem uma pequena fitinha de alumínio por dentro. Muita gente coloca ela no... Muita gente usa ela pra colocar na injeção MI, né? Não sei se fica boa, mano. Tá? Não sei se fica, mas o pessoal usa por causa da... Porque ela é a junta de papel, mas ela tem uma fita fina de alumínio no meio. Já essa outra junta aqui é só o papel. Ah, galera, e outra coisa, lembrando vocês. Quando eu for apertar a junta, essa junta é de um papel muito vagabundo. Pelo menos as que eu... Daqui da minha cidade é muito vagabundo. O que que acontece, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Na hora de vocês colocar a junta aqui, ó. Na hora de vocês for pôr a junta aqui, vocês tem bastante cuidado na hora que vocês for pôr a junta. Aqui, pra encostar lá no bloco, lá por aqui. Essa junta, qualquer coisinha, cara, já era. Qualquer amassadinho, qualquer picadinho já era. Aqui dá uma entrada de ar medonha também. Ó, dá entrada de ar aqui por baixo. Dá entrada de ar dos bicos, se não tiver com os anel org. Mano, dá muita entrada de ar nesse coletor. Isso daqui tudo, ó. Isso tudo aqui influencia na marcha lenta do carro. Às vezes vocês falam, ah, a marcha lenta do meu carro tá ruim. Entendeu? Então, tudo isso vocês tem que verificar. Marcha lenta do carro ficou ruim, ficou zoado? Primeiro, verifica se não tá tendo entrada de ar. Tá? Verifica se não tem entrada de ar aqui. Se os bicos não tá tendo entrada de ar, se estão tudo vedados certinho. Né? Verifica se a mangueira do can... Essa mangueira aqui que vai lá do hidrováculo. Se tá bem lacradinho. Isso dá uma dor de cabeça também. Tá? Esse outro caninho, vê se não tá obstruído. Que é o caninho da pressão... Do... Da válvula de pressão do combustível. Ali atrás da... Ali atrás da fralda. Deixa eu ver se eu acho ali atrás. Ali atrás que vai ligado o... O canister. A famosa válvula purga. Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu me dar uma olhada aqui pra ver se tem. Se dá pra me mostrar pra vocês. Aqui, ó. O coletor de costas. Vamos ver. Aqui, ó. Deixa eu visitar o site aqui que fica mais fácil. Aqui, ó. Ó, o coletor tá de costas. Tá vendo? De novo. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Essa é a saída. E... Essa daqui é uma... Pode ser... É... É um encaixe... Da válvula do canister. Válvula purga. Aquela que eu falei pra vocês. Isso daqui se tiver aberto. Dá alteração na marcha lenta. Dá oscilação. Tá? Se a válvula queimar aberta também dá oscilação. Porque aí fica passando direto. Né? Esse daqui é o corpo de borboleta que eu falei pra vocês, tá? Aqui embaixo é o sensor da borboleta. Aqui é a borboleta que abre e fecha. É aonde eu falei pra vocês. Que... Pode dar... Pode dar entrada de ar falso. Aí, galera. Tá vendo aqui, ó? Agora eu consegui ampliar. Mas tá pra vocês... Tá vendo? Essa borboleta, ela abre e fecha. Ó. Eu vou até pegar o CD de novo pra explicar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Imagina que o CD aqui é a borboleta, ó. Quando você acelera, a borboleta abre. Quando você volta o acelerador, a borboleta fecha. Então, ela fechou. Ela tá fechada, né? Ela não pode ter... Nenhum vão aqui, ó. Nenhum vinco aberto aqui, ó. Tá vendo? No corpo da borboleta aqui. Ela não pode ter vinco nenhum aqui, ó. Ela tem que tá lacrada. Do jeito que tá aqui, ó. Na foto. Ah, como é que eu vou descobrir... Se isso daqui tá com... Tá tendo... Tá escapando... Tá tendo entrada de ar falsa, se... Tá ruim. Você vai me desparafusar aqui. 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 Você vai me tirar o corpo de borboleta. E vai virar ele. Do jeito que ele tá aqui de frente, você vira assim pra claridade e dá uma olhada assim, ó. Apontado meio pro céu. Se você ver claridade, eu ver alguma coisa passando de lá pra cá, ele tá com... Ele tá aberto, tá dando entrada de ar. Você vira ele do outro lado, ele tá a mesma coisa, tá com entrada de ar. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que desmontar aqui, substituir essa borboleta aqui, ó. É igual os carburadores, entendeu? Carburadores tem dois desses daqui também. Na parte de baixo, que abre e fecha. Você não vê? O carburador não abre e não fica... O carburador, ele desgasta, né? E aí, esses vão aqui do lado aqui, ó. Vão... Esse negócio aqui parece uma moeda, né? Ele vai se desgastando. E aí, você consegue ver a luz passando. Você desmonta ele, você vê a luz passando de lá pra cá. E isso daqui também, desregula, marcha lenta. Dá um gasto de gasolina danado. E você fica com a dor de cabeça, que você não sabe da onde que é. Por isso que eu falo, galera. Você pegou... Você pegou um aparelho desse aqui, ó. Entendeu? Você pegou, pessoal, uma injeção eletrônica, faz um check-up, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Faz um check-up, limpa tudo. Deixa tudo zeradinho, entendeu? Limpa, ó. Deixa eu ver aqui mais. Ó. A válvula... Essa é a válvula de... De pressão da gasolina. Da válvula de 3 bar, tá? Ela é ligada no coletor também, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? A flauta da injeção. Olha aqui, ó. A válvula de pressão, ó. Aonde que ela é ligada no coletor. Galera, eu não vou explicar pra que que serve essa válvula aqui. Que é a... Que é a válvula MAP. MAP, né? E ela tem outro nome também. Não vou explicar os... O atuador de marcha lenta. Né? O sensor de borboleta. Porque isso daí, o teu horário, né? Tem muita... Tem muita conteúdo na internet que fala sobre isso daí. Tá? Ah, e voltando aqui, ó. A junta, quando vocês colocarem a junta aqui, ó. Que vocês for apertar lá no motor. Vocês tem muito cuidado, ó. Põe a junta devagar. Conta todos os parafusos. Procure encostar bem. Encostar bem esse primeiro parafuso. Tá? E esse daqui. Porque esse coletor, quando você começa a colar, você põe todos os parafusos pra guiar ele. Mas aí você chega esses dois primeiros aqui, sem apertar. Só até encostar. Por quê? O coletor é pesado. E ele fica indo e voltando. Né? Com a folga dos parafusos até você apertar. Nisso daí, ele vai mordendo. Ele vai mordendo a junta aqui, ó. E aí você não vê. Se você também apertar muito com o que vai arrancar a água de pedra, a junta trinca, desses papel vagabundo de junta trinca, ó. Elas podem trincar aqui. Pode trincar aqui embaixo. Pode trincar aqui no meio. E você não vê. Isso tudo dá entrada de ar. Tá? Dá entrada de ar falsa no carro. E aí, galera, seja a sábado de cabeça, né? É... Eu vou só mostrar mais algumas coisas pra vocês aqui rapidinho. É... O vídeo já tá muito longo, já. É... Deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês aqui. É... Ó... Deixa eu ver aqui. Vou ver se dá pra ver aqui se eu não vai achar aqui. Aqui, galera, ó. Lembrando de novo. Tô fazendo propaganda do mercado livre, não. Tô só mostrando pra vocês aqui pra vocês entenderem, ó. Tá vendo aí, galera, ó? Ó. Essa daqui, ó. O sensor de marcha lenta, tá? Você compra um kit desse, ó. O sensor de marcha lenta também tem uma junta, tá? Padrão da entrada de ar falsa. Esses anelzinhos aqui. É os anel que vai nos bicos de injeção. Tá? Ó. Essa junta maior aqui. Ó. Essa junta maior aqui. É a que vai lá no corpo de borboleta. Tá? E esses dois anelzinhos aqui, se eu não me engano, um anel é da... Do sensor de borboleta. E o outro anel é do sensor MAP. E esse outro aqui, ó. Se eu não me engano, é do sensor de borboleta. Essa junta embaixo. Tá? Entendeu, galera? Faça a manutenção. Troca tudo certinho. Tá? Deixa eu pesquisar aqui pra vocês agora outra coisa. É... Válvula canister. Válvula canister. Válvula canister. Aí, galera. Essa é a válvula canister. Tá? A famosa válvula canister. A famosa válvula purga. O pessoal conhece muito com... Uns conhecem por válvula do canister. E outros por válvula purga. Ela é a mesma coisa. Ela é que puxa os gases. Quando você abre o tanque de gasolina lá, o seu carro não faz assim, ó? Então, aquele é os gases gerados pelo tanque de combustível. Então, aquele gás fica preso ali dentro. E aí, essa válvula serve pra isso. Pra que não seja jogado aqueles gases. Diretamente gerado pelo tanque. Diretamente pra fora. Pra não poluir, né? Não dar poluição no meio ambiente. Então, fizeram essa válvula canister pra quê? Toda a pressão que a gasolina gera ali. O gás, aquele vapor, tudo. A válvula do canister, ela puxa. Entendeu? Ela puxa e vem aqui. Na válvula. Aí, da válvula, ela libera. Lá dentro do coletor lá, onde eu mostrei pra vocês. Entendeu? Ela libera. E ela libera e joga aqui dentro, ó. Ela libera e joga aqui dentro do corpo, ó. É um... Tem outro caninho aqui atrás. Ela libera e joga dentro do corpo de borboleta. Pra... Pra... Dar queima. Junto com a gasolina que desce dos bicos aqui. Então, essa válvula, ela é responsável pra queimar os vapores, o... Os vapores, aquele... O gás que é gerado dentro do treco de gasolina. Quando ele queima aberto, essa válvula fica aberta, né? Então, o que acontece? É... Aqui fica sem controle. Então, vai saindo os gases, vai sair de lá sem controle. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui, ó. E ele vai entrar pro coletor. E aí, o que acontece? Como tem uma extensão de lá do tanque. Da extensão de mangueira. Que vem pra cá e pra cá. O tanque lá vai sacudindo, né? Então, vai gerando os gases e vai vindo e vai entrando dentro do coletor direto. Como essa válvula lá não tá travada, o que que acontece? Começa a dar problema na marcha lenta, tá? A marcha lenta não fica estabilizada, tá? Não fica estabilizada, não fica boa a marcha lenta. E aí, vocês acham que é um monte de sensor também, não é? É exatamente isso daqui, tá? Isso daqui também, ele dá muito problema. Pra quem não vai instalar ele no carro, é só tampar o furo ali atrás do coletor. Aonde eu mostrei. Ó. Outro sensor, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sensor. Outro sensor, sabe direi? Outro sensor. Outro sensor, sabe? Oi! Certo. Outro sensor Raise Golden. Outro sensor, sabe? Outro sensor, sabe? Olha aqui galera Esse é o sensor de temperatura Do Golbola A gente fala Golbola porque Quando você vai Você desmontou a injeção de um carro E passou para o seu carro Você não vai mais procurar a peça relacionada A injeção de Golquadrado Você vai procurar Do modelo do carro que você tirou Você tirou de um Golbola 97 Então o que acontece Você vai montar a injeção Você chega lá e vai pedir Eu quero um sensor de temperatura Do Golbola 97 Você vai pedir cabo de vela para o carro Ou vela Você não vai falar assim Eu quero cabo de vela do Golquadrado Ou quero vela do Golquadrado Você não vai pedir isso daí mais não Você vai pedir lá o que Eu quero vela do Golbola 97 Tá 1.6 E eu vou querer Eu vou querer vela Que é a vela de 3 eletrodos Da injeção E vou querer os cabos de vela do Golbola 97 É tudo diferente Quando se muda Tira a injeção Qualquer injeção Você tirou a injeção do Santana Tudo que envolver na injeção do Santana Você vai comprar para substituir Você tem que comprar em cima Das peças que você tirou daquele carro Se é do Santana Você vai comprar a do Santana Se é do Golgti Você vai comprar do Golgti Se é do Golbola Você vai comprar do Golbola Às vezes o pessoal fala Ah mano Montei injeção no meu carro Não está prestando Era mais o carburador Mas por que que não está prestando Vamos lá ver Vamos recapitular Por que O cara faz um mau aterramento O cara faz um mau aterramento Não faz as manutenção Correta Não faz as manutenção Correta Não vê se as peças Estão funcionando Faz isso Montou a injeção no carro Ah eu quero vela do Golquadrado Vela de um eletrodo Vai lá Puf no motor do carro Ah eu quero cabo de vela Puf Uma vela de três eletrodo Ela trabalha diferente Do que a vela de um eletrodo Ó Vou colocar aqui pra vocês verem Vela De 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 Vamos ver se eu consigo achar aqui Pelo menos pra mostrar pra vocês o bico Acho que dá pra vocês ver galera Ó Olha aqui ó Vela de três eletrodo É esse daqui ó Um eletrodo Dois eletrodo Três eletrodo Né São velas de três eletrodo São esse tipo de vela assim Só não tô falando que essa especificada aqui Esse código é Eu só mostrei a vela de três eletrodo Pra vocês saberem O Gol Quando vocês mudam pra injeção É vela de três eletrodo Né Não é mais vela Aí vocês vêm aqui ó Ó Vela do Gol Quadrado Vela 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 do Gol Quadrado Vamos pro 94 Vamos ver aqui ó As melhor aqui ó NGK As velas boas Pior que não deu pra me mostrar Nas fotos pra vocês aqui Ah tá Mas dá pra vocês ver aqui ó Vamos ver Não sei se dá pra vocês ver Mas vocês tão vendo aqui ó Ó Você lembra que lá tinha uma aqui Uma aqui E uma aqui E era três eletrodo Aqui é só um E você pagou Pra carro carburado Entendeu Você não tá mais com o Gol carburado Você tá usando injeção eletrônica Então você pode riscar isso daí Entendeu Vocês podem Pode riscar Ó Vamos colocar aqui nesse jogo Olha os Olha os cabos Né Vocês tá vendo a diferença Esses cabos Esses cabos é tudo pra Esses cabos é tudo pra vela de Vela de um eletrodo Agora vamos ver aqui Vamos ver aqui ó Cabo de Cabo de vela Vamos por aqui Cabo de vela Do Do Gol Bola Vamos por do Gol Bola Não sei se vão dar pra vocês Verem direito aí Entendeu Mas olha a diferença De grossura Dos cabos Pode ser que vocês Olhando visualmente Olhando por aí Não dá pra ver Mas se vocês pegarem um pacão Igual coisa e medir Vocês vão ver Que os cabos de três eletrodos Eles são mais resistentes São um pouquinho mais grosso E são mais resistentes Do que Os cabos de um eletrodo Então o cara peca muito nisso daí O carro não tem desenvolvimento O carro só anda amarrado Mas por quê? Porque o cidadão foi lá E no lugar de pôr a vela De quatro De três eletrodos Ele foi colocou Uma vela De carburador Pois cabe De carburador Como é que o motor Vai ter um desempenho Desse daí Se ele tá trabalhando Amarrado Não vai galera É Vocês Galera É Desde já Quero agradecer A todos vocês Que estão assistindo O meu vídeo aí Falar pra vocês O vídeo ficou longo Tá Igual diz no começo Quem quiser assistir bem Quem não quiser Bate em marcha Ninguém é obrigado a assistir Quem não quer Tá É outra coisa Tô passando Passa a passo direitinho Pra vocês saberem Como é que é Porque tem uns Apressadinho Que vê só um pedacinho No início Um pedacinho No meio No final E puff Já disse que já sabe Aí vai lá no carro Faz merda e fala Ah A minha marcha lenta Tá oscilando O carro não tá Daquele jeito Mas por que O cidadão Ele não olhou O vídeo inteiro Ele não viu os detalhes Todos Né Esse é o famoso Apressadinho Galera Deixa um forte abraço De falar pra vocês Se inscreve no canal Galera Eu tava vendo aí Me deixa muito triste Tem vídeo meu Que tem duas mil Quase três mil Visualização Eu só tenho 166 inscritos Né É triste né Mas a pessoa Olha o vídeo Serve pra ele O cara tem a coragem De ir lá Arrumar o carro dele Ou qualquer coisa que for Mas não tem coragem De dar um like ali Se inscrever no canal Se não gostou do vídeo também Dá um dislike Não tem problema Ninguém é perfeito O único perfeito Foi Deus Né E mesmo assim Não agradou o povo aqui Né Então meu querido É assim mano Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Ajuda Ajuda o canal a crescer Me motiva Aí vai me motivar Eu gravar mais vídeos Assim como você Estalando a gestão eletrônica No intuito do canal aqui Às vezes tem outro Lá pra frente Que ele também vai querer Montar a gestão E ele não sabe O que ele vai fazer Ele vai vir pelo vídeo Então se vocês não se inscrevem Se vocês não deixam like O Youtube não vai divulgar o vídeo O Youtube não divulgando o vídeo Vai ser difícil de encontrar Eu dando explicação Sei que tem gente mais inteligente aí Gente melhor do que eu Pra explicar Mas às vezes Tem pessoas que Ele aprende mais Com o ensinamento de um Do que de outro É que nem o aluno Quando tá na escola Às vezes tem um professor Que ele aprende mais Que o outro Mas não é porque um professor É ruim e o outro é bom É o jeito de ensinar Todo mundo tem um jeito A carisma de ensinar Então é isso pessoal É eu não tô pedindo dinheiro Pra vocês Não tô pedindo esmola aqui Não tô inventando drama Pra vocês falarem Seu cara é picareto O cara quer usar isso Não quero Eu só quero Só que vocês se inscrevem No canal Dê valor no conteúdo Que eu tô colocando aí Tá E galera Nunca desista Dos seus objetivos Fé em Deus Não deixe que ninguém Nunca tire O sorriso Do seu rosto Nunca te desmotive Tudo que vou fazer Põe Deus na frente Nossa Senhora Que tudo vai dar certo Galera Fica com Deus aí Um forte abraço Se inscreve no canal Tô de olho em vocês Fui Tchau Tchau Tchau